E é grande a expectativa para a volta às aulas na Rede Estadual de Educação. As atividades começam na próxima quinta-feira, dia 15 de fevereiro. E claro, para falar mais sobre esses preparativos aqui do nosso Balanço Geral, desse início do ano letivo, a gente recebe a professora Sandra Maria Kraich, que é Supervisora de Gestão da Rede Escolar da Gerência Regional de Educação. Professora com 36 anos de experiência, seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Como é que está preparado, enfim, para a Rede Estadual, está preparada para receber esses alunos, cerca de 32 mil alunos? Pois é, nós durante todo o mês de janeiro, enquanto todos ali estavam de férias, a Gerência Regional da Educação, juntamente com a ADR, a nossa Agência de Desenvolvimento Regional, fez várias imposições dentro das nossas escolas, intervenções que resultaram no melhor atendimento às nossas crianças, que chegam às escolas agora, no dia 15, na próxima quinta-feira. Isso fala da questão da estrutura, né? Que a nossa infraestrutura da ADR passou em todas as escolas, verificou todo o andamento e fez as intervenções necessárias para esse início letivo. Do cunho pedagógico, né? No recebimento dos alunos, na preparação do currículo, na questão do desenvolvimento mesmo intelectual de cada um, nós tivemos, na semana que passou, né? Do dia 5 ao dia 9, a formação continuada em todas as unidades escolares, onde nós promovemos debates, né? Frente às diversidades culturais, à questão de currículo. E a nossa grande expectativa agora, para esse início de 2018, é que a nossa região de Blumenau, através da Escola Marcos Tavares, inicia o ensino médio integral em tempo integral. Até tem a sigla EMIT, né? A gente conseguiu organizar uma equipe de trabalho de excelência, temos professores especializados, professores comprometidos, que vão realmente efetuar um trabalho que vai, no final deste ano, com certeza, num seminário a nível estadual, destacar a cidade de Blumenau pelo ensino médio integral, que vem oportunizando, né? Aos nossos alunos, aos nossos jovens do ensino médio, uma melhor qualificação para a sua vida e para o mercado de trabalho. Além dessa grande novidade, que é o ensino integral, que o Marcos Tavares do Amaral, e aí está na tela da RTV Record, vai ter a oportunidade de colocar à disposição dos alunos, nós teremos também de novidade, o que foi feito, para preparar, temos estrutura física, para adequar, aquela adequação necessária para esses alunos, em todos os aspectos. Em todos os aspectos, a gente sempre primou pela acessibilidade, que é algo que, a nível nacional, a gente vem caminhando, né? A passos curtos para fazer essa acessibilidade realmente ser respeitada na sua íntegra. E eu acredito que nós temos a infraestrutura da ADR que faz esse acompanhamento, e as nossas solicitações, as solicitações da gerência da educação, através do professor Eleomar Rousse, que tem, desde abril do ano passado, fazendo um trabalho irreparável, né? E não tem medido esforços para fazer esse atendimento. Então, juntamente com a infraestrutura, passou nas escolas e fez os devidos ajustes, né? Nós tivemos escolas com salas de aula ampliadas, com salas de aulas reformadas, então, realmente, a gente tem, como eu disse no início, né? Não medido esforços para atender essa comunidade, que são os nossos alunos, e toda a comunidade da região de Blumenau. Porque a gente fala aqui em Blumenau, mas nós sabemos que nós atendemos os cinco municípios da nossa região. Perfeito. E o importante que é dizer também, não só para os alunos, mas também o preparo para o educador, para o professor, né? Afinal de contas, sem as dificuldades, muitas vezes, aulas, salas lotadas, e sem a estrutura necessária, né? Bom, o Marcos Tavares do Blumenau está certinho, agora tem um detalhe, a gente passando por uma certa reformulação, o Colégio Militar começou a funcionar ontem. Com certeza. E essa mudança ali, era um espaço, inclusive, que era do Estado, aí se juntou também a Arnus Adrosny, agora fica o município e o Estado juntos, naquele educandário, juntando também a Júlio Estavascovasca, que fica na região sul do Blumenau. Como é que o Estado recebe esse tipo de coisa? E eu acho que o pior já passou, né? Eu acredito que sim. O Estado, juntamente com o município de Blumenau, fez várias articulações, fez vários estudos, porque ele sempre primou e prima ainda, é pelo atendimento à comunidade blumenauense, devido a essas reformulações nessas escolas. Então, acreditou-se, né? Que nós, da rede estadual, atendemos todos os nossos alunos do Arnus Adrosny, e acreditamos também que o município, devido a essas reformulações, conseguiu atender os seus com melhor qualidade também. Tanto do Tiradentes, como também da Júlia, que fica na região sul da cidade. Quer dizer, o prédio foi necessário e é necessário também. Mais alguma novidade, uma orientação para a comunidade, para os pais, a respeito desse início do ano escolar na rede estadual? Bom, eu gostaria aqui, né, de aproveitar o momento, agradecer, né, a oportunidade da gerência da educação, estar nesse momento, colocando aqui a público, né, o seu trabalho incansável, para que a educação da nossa região seja realmente uma educação próxima à qualidade que nós precisamos, e que faça o atendimento devido às famílias que nos confiam, né, os seus grandes bens, que são os seus filhos. Então, aos pais, né, eu peço que procurem a escola, façam da escola a extensão de suas casas, né, que ali nós estamos com seus filhos e daremos a eles o nosso melhor. Quero agradecer a cada professor, né, pelo desenvolvimento do seu trabalho diário, sabemos de suas dificuldades, lutamos também para diminuir, né, todas as dificuldades que eles enfrentam e dizer que a educação de qualidade, ela depende do professor de qualidade, do qual a rede estadual, graças a Deus, está muito bem servida. Muito, professora Sandra, obrigada pela participação aqui na tela da RIC TV Record, sucesso, uniforme, está setinho já para dar desistir para o pessoal. Está tudo, nós temos material escolar que chegarão às escolas, então estamos buscando atendê-los naquilo que precisam e dando realmente o nosso melhor a cada dia do nosso trabalho. Obrigado pela participação aqui na RIC TV Record, um bom final de semana, um bom carnaval, viu? Obrigada. Um abraço para a senhora. Um abraço. Conversei então com ela, aqui na tela da RIC TV Record, professora que é da rede estadual e também gestora importante nesse processo da rede de educação estadual aqui de ensino na nossa região. O quanto é importante essa fala da professora Sandra trazendo detalhes para você ligado com a gente na tela da RIC TV Record. Olha, há detalhe importante, a gente pede, é claro, a comunidade fique sempre atenta e se precisar, estamos aqui sempre à disposição na RIC TV, no Barro Geral, para dar orientação devida e é claro, buscar as autoridades para responder aquilo que é fundamental na questão da educação pública municipal ou até estadual. na RIC TV Record. E aí